Eu sempre imagino o futuro onde estou com você Escrevo um poema que fala de mim junto a você A tinta vaza sobre a folha, com palavras toque o seu coração Mas nesse mundo cheio de escolhas, como encontro o meu dia especial? Como encontro o meu dia especial? Será que vou encontrar uma tarefa pra nós hoje? Com você, tudo que nós fazemos fica muito melhor Eu nem sei quais são meus sentimentos Um sorriso fala mais que palavras E se não terei um final feliz O que farei para conseguir tal? Meu lápis só escreve coisas ruins pra quem eu amo Se eu te amar, será que devo te prender ou te libertar? A tinta vaza sobre a folha Como irei tornar meu amor real? Se não posso seu coração ouvir Como eu vou saber se isso é real Realmente pra você Se não sei como te amar Seja livre